Como corrigir imperfeições na parede usando aí massa corrida e fundo nível do EF? Fica comigo no vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz para te remover bolhas e ondulações da parede do apartamento do meu cliente. Bora lá! Guerreiros e Guerreiras, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Orlando Maurício e eu sou pintor profissional há mais de 18 anos. E hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo no qual eu tive uma experiência fantástica no apartamento do cliente, pois eu ajudei a ele a realizar um sonho do seu apartamento pronto, bem feito, porque o apartamento lá tinha os profissionais de pintura que passavam lá antes, não deram muito, a pintura deu muito problema e eu cheguei e refez e tivemos uma finalização, um sucesso. E eu vou te mostrar como eu fiz para te ajudar aí na sua carreira para quando você se deparar com essa situação. Mas antes de eu gerar o conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos e não se esquecer de ativar o sininho, pois todas as vezes que eu subir um vídeo no YouTube você será notificado na hora, beleza? Estamos juntos? Então bora para o conteúdo. Então guerreiros e guerreiras, esse vídeo que vocês estão vendo aqui do lado da minha tela, é um vídeo ao qual o cliente mudou para mim antes de eu vir fazer a visita no local, mas mudou dessa forma, mostrando a noção, mostrando bolhas na parede, e com essa pegada aí eu marquei o olho da visita para que você pudesse chegar no local e realmente ver o que é. Estava passado no que fazer, mas só pelo vídeo já dá para vocês ver a situação como estava bem complicado, beleza? Então vamos lá, eu vou te mostrar como eu fiz para resolver esse problema, beleza? Então vamos lá. Então guerreiros e guerreiras, olha para vocês verem aí, tá? Olha o que nós estamos fazendo. Como no vídeo vocês viram as bolhas que estavam manifestadas, eu cheguei no apartamento do cliente e já não tinha bolha nenhuma, por quê? Elas secam, no elas secar elas murcham, então você não consegue mais achar. A não ser quando a bolha é muito grande e você consegue observar ela ainda na parede, mesmo depois de seco. Mas na maioria das vezes ela murcha e some. Então o que que você tem que fazer? Tem que aplicar uma água na parede para que a umidade da água manifeste as bolhas novamente, tá? E depois que ela se manifesta, você vem com a espátula raspando essas bolhas, removendo elas para a gente entrar com o próximo procedimento aí, beleza? Então anota aí, o primeiro passo a você fazer é isso aí para que você observe a manifestação das bolhas. Se fosse só ondulações na parede, não precisava de você fazer isso não, tá? Mas é por causa das bolhas que nós efetuamos esse processo aí. Agora, guerreiros, olha aí ó, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha aí ó, a raspagem que deu, tá vendo? Isso aí ó, foi que a tinta estufou, descasquei, tá vendo a reação que deu na parede? Então eu descasquei, você está vendo ela toda manchada assim, é porque eu já apliquei o fundo nivelador e eu vou mostrar para vocês, é porque eu não filmei a parte das bolhas estufando, tá? Vocês até me perdoem, mas olha aí, já está descascado e aplicado o fundo nivelador. Então é isso aí, você vai remover as bolhas da parede e aplicar o fundo nivelador de parede, olha aí ó, meu pai já está até aplicando o fundo nivelador, tá? Para você aí acompanhar, tá? Você tem que usar fundo nivelador à base de solvente, tá? A base de solvente que é o melhor para fazer esse fechamento aí, essa infiltração que já teve antes aí, essa reação para fazer o fechamento, beleza? Então anote, fundo nivelador, tá? Recapitulando o processo, porque acabou que o vídeo ficou meio um na frente do outro, né? Recapitulando, ó, primeiro você vai aplicar a água, as bolhas estufou, você vai remover as bolhas com espátula, depois, no outro dia que a parede estiver seco, você aplica o fundo nivelador que você tiver aí, pode ser até o fundo nivelador para madeira, tá? Não tem problema, você vai aplicar ele, ele tem que ser a base de solvente, tá? Você diluir ele na água ras, beleza? Estamos combinados? Então é esse aí que o meu pai tá aplicando, tá vendo? Esse aí tá na cor cinza, mas tem ele na cor branco, tá? E ele sempre vai vir no acabamento fosco, tá? No modo fosco, porque ele serve só de fundo, né? Ele não é um material de acabamento, esse é só de fundo, então ele é fabricado no fosco, beleza? Então é isso, olha pra vocês verem a aplicação. No rolo, normalmente, recorte com pincel e usar rolo normal para estar preenchendo a parede. E aí, guerreiros, agora nós vamos entrar com a massa corrida, tá? Vou estar usando o método de massa rolada, beleza? Tá vendo? Você vai usar um rolo próprio para textura e você vai vir preenchendo a parede com rolo de textura mesmo, tá? Por que que eu tô usando esse método? Pra que a massa fique bem cheia, tá? E eu vou estar usando uma berox, tá? Na parede, porque a berox que eu tenho é de 60 cm, então ela vai tirar mais a ondulação do que uma desempenadeira comum, beleza? Então a ideia é essa, é dar de 3 a 4 de mãos, tá? 3 a 4 de mãos de massa corrida cruzada, para que ela fique, é... Te remova as ondulações e fique perfeita aí, pro modo que o cliente fique satisfeito. Olha aí, guerreiros, olha aí, como eu falei com vocês que eu vou entrar com a berox aí, ó. Vamos usar a berox, sem cabo, né, extensor e normal mesmo na parede, para resolvermos o problema. Nós vamos fazer esse processo aí durante 3 vezes no mínimo, beleza? Olha aí. Tchau. 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 Olha aí, guerreiros e guerreiras, olha aí, a parede já está amassada, nós escurecemos lá, está vendo? Escurecemos para a gente ver a ondulação, o mesmo processo esteve aqui no forro também, e agora aqui nessa parede, está vendo? Olha aí, duas mãos com a bergas e outra desempenando, com a desempenadeira normal, olha aí, já dá para se ver que ficou bem retinha a parede, agora nós já podemos lixar e depois aplicar a tinta, na hora que aplicar a tinta que vai dar para ver, legal, é isso aí, agora guerreiros e guerreiras, olha aí, agora eu vou estar efetuando o lixamento, está vendo aí? Observe bem na minha mão que tem uma desempenadeira de lixamento de mão de um tamanho até bem considerado, está vendo? Por que eu uso a desempenadeira nesse caso? Eu já usei a máquina, usei a lixadeira minha para lixar, mas agora é para tirar as ondulações da parede, porque ela além de ser quadrada, ela trabalha reto, ela é firme, então não daria para fazer na mão e nem na máquina para tirar toda a ondulação, está vendo? Por mais que com a desempenadeira você consiga tirar bem, mas na hora do lixamento, se você lixar somente com a máquina ou então com a mão, que é pior ainda, você não vai conseguir tirar 100% de ondulação, pelo menos as ondulações que tinha aqui não conseguem, então é necessário que a gente use essa desempenadeira que fica, cara, vocês não tem noção, fica top demais, é um serviço que poucas pessoas usam, hoje a gente usa mais a lixadeira, mas nesse caso eu dou acabamento com a desempenadeira, vai lixando, quando você passa a desempenadeira você sente as ondulações, a desempenadeira às vezes pulando, você vem ficar mais em algum lugar fazendo uma força maior e lembrando, sempre lixar de forma circular, para que a sua parede fique igual o famoso bunda de neném, não pode lixar reto não, senão fica aqueles riscados, mas você trabalhando com um movimento circular, seu lixamento vai ficar top demais, beleza? É isso aí guerreiros, agora vamos partir para o próximo etapa, que é a parte da pintura. Olha aí guerreiros, chegamos no ápice, finalmente, o mais difícil já foi feito, vocês sabem que a parte de preparação na pintura é fundamental a preparação, se não fosse toda essa preparação que nós fizemos, de nada iria adiantar se nós aplicássemos a tinta de forma perfeita e tal, não adiantaria, pelo que o cliente queria. Então olha aí ó, então nós estamos agora aplicando a tinta nessa parede, tá normal, usando rolo, vamos usar uma trincha, tá? Diluindo a tinta com 40%, deixando ela bem ralinha, porque é a primeira de mão direto na massa para fazer o fechamento. Existem pessoas que usam fundo preparador de paredes para aplicar em cima da massa corrida, eu não gosto, eu prefiro diluir bem a minha tinta, para que ela penetre bem nos poros da massa corrida e faça o fechamento. Então eu faço ela bem ralinha, né? 40%, 50% de água aí. Beleza? Mas antes disso eu removo o pó, né? Com a vassoura de pílula, então com um pano úmido, que fica top das galáxias. Porque se você não remover o pó, esse mesmo pó pode trazer outra espécie de bolha na sua tinta, aí não vai adiantar nada todo o processo fazendo. Então é de suma importância você prestar atenção em cada detalhe, anotar, para que quando você deparar com isso, você saber lidar com cada situação, beleza? Então, guerreiros e guerreiras, o que vocês acharam do vídeo bacana demais? Espero ter ajudado você aí, tirado a sua dúvida, você que é dono de casa, dona de casa e quer fazer o próprio serviço em sua casa também, eu espero ter te ajudado. Você que é um profissional da pintura, espero ter te ajudado aí com a sua carreira, com a sua experiência, para quando você lidar com essa situação, tá? E saber proceder da melhor forma possível, beleza? E é isso, então não se esqueça nada, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse no meu canal, só que você acompanha o seu outro vídeo aqui. E eu vou deixar também o meu treinamento aqui, o compro do meu treinamento, de especialista em marketing e vendas e também o meu treinamento de cimento queimado a nenhuma sua vez com 40% de desconto. Vou deixar o link aqui para você acessar e agregar mais no seu conhecimento aí, beleza? Tamo junto, abraço e até o próximo vídeo. Valeu!